E nesta sexta-feira, o TVC na Rua vai atender um pedido da Priscila. Dois pontos, abre aspas. Eu não aguento mais! Faz sete anos que moro aqui e não muda nada essa nojeira. Um esgoto vazando, uma carniça e mau cheiro é dor de cabeça que dá. Ontem, na quinta-feira, acordei meia-noite devido ao mau cheiro. A Priscila mora na Rua Wilson Carvalho de Viana, altura do número 2341, no bairro Jardim Alvorada. E as imagens estão aí e, graças a Deus, a TV ainda não tem odor, né, dona Mari? Porque senão, nesse horário do almoço, o pessoal ia brigar com a gente. Infelizmente, a Priscila tem que aturar e aguentar este odor do esgoto que fica jorrando. E por conta das chuvas fortes de ontem, aí sim que tomou conta da Rua Wilson, né, de Carvalho Viana. A boa notícia, Priscila, é que hoje pela manhã eu entrei em contato com a Sanessu, a companhia de água e esgoto, e eles já estiveram aí fazendo toda aí a drenagem, tá? Essa imagem não, tá, diretor? Essa aí é lá da Vila Piloto, essa aí é outra coisa. Lá da Vila Piloto. Inclusive, nós estamos aguardando uma resposta da Vila Piloto. Mas da Rua Wilson, Carvalho de Viana, o pessoal, inclusive, acabou de chegar aqui, ó. Acabou de chegar as imagens aqui do pessoal trabalhando lá, fazendo a drenagem. Tá bom, Priscila?